Vamos agora pra Brasília? Hora da gente conversar com o Cristiano Vasconcelos, que está lá na Capital Federal. A RIC TV Record é a única emissora que tem uma equipe fixa por lá pra trazer informação pra você como ela vem direto da Capital. Cris, bom dia. Como é que vai ser a semana aí? Bem movimentada, né? Bom dia, Rivaroli. Bom dia a todos. Isso mesmo. O grande destaque essa semana é que, finalmente, a Câmara dos Deputados resolveu analisar o projeto que acaba com o foro privilegiado. Na semana passada, o STF já restringiu o foro privilegiado a crimes cometidos durante o mandato e também em função do cargo exercido. Só que a Câmara tem um projeto lá parado há seis meses e o presidente Rodrigo Maia disse que esta semana vai ser instalada uma comissão especial para analisar esse tema. Esse projeto que deixa o foro privilegiado somente para o presidente da República, o vice-presidente e os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. Já no Senado, o destaque é que a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar aquela proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Uma proposta que veio dentro de um pacote do governo federal para tentar minimizar a violência no país. Essa proposta já foi aprovada na Câmara no mês passado. A gente vai ficar de olho em todos esses assuntos direto da capital federal, Rivaroli.